Olá famintos e famintas deste canal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Gastronomia, isso mesmo, este curso aqui que as pessoas querem mudar de vida muita gente aí que já trabalhando em áreas diversas, querem mudar de vida quer entrar no mundo da gastronomia, das cozinhas, ou também você jovem, pequeno gafanhoto auxiliar de chefe de cozinha, está querendo descobrir esse mundo, viu muito reality show e agora quer entrar para essa área, então bora lá, vou tirar algumas dúvidas e falar um pouco se faculdade de gastronomia vale a pena ou não vale a pena e para a gente começar eu gostaria de dizer aqui que esse vídeo reflete toda e somente a minha opinião sobre fazer faculdade de gastronomia ou não fazer vantagens, desvantagens, benefícios, malefícios porque fazer se vale a pena ou não fazer esse curso, tá bom? e em segundo gostaria de dizer que o curso assim como várias outras faculdades, outros ramos, outras profissões ele merece um pouquinho mais de respeito porque assim como qualquer outra faculdade ele apesar de ser tecnólogo ou se não for tecnólogo ele profissionaliza alguém que tem um amor, tem uma paixão, quer viver aquela vida, tá bom? então gostaria de começar o vídeo assim e vamos lá primeiro ponto, a primeira pergunta é vale a pena fazer faculdade de gastronomia ou não vale? porque muito se debate inclusive entre os próprios profissionais de que as pessoas elas deveriam aprender só no... né? tem aquele profissional que aprendeu trabalhando na área aquele outro que fez a faculdade e trabalhou na área enfim, na minha opinião vale a pena sim fazer em primeiro ponto porque na gastronomia a gente precisa errar, é claro mas a gente precisa praticar muito prática, 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 prática é uma constante evolução, né? um constante treino e então a gente tem que errar mas quando a gente entra no mercado, num restaurante pra trabalhar a gente precisa errar, mas errar com cautela, né? não quer dizer que você nunca vai errar se você trabalhar você não pode errar trabalhando numa cozinha na verdade você vai errar, é super normal grandes chefes ainda erram e inclusive são de alguns erros que surgem os pratos mais renomados, né? a gente tem o petit gâteau, o crepe suzette o brownie, que é um bolo abatumado enfim, a gente tem uma série aí de pratos que são erros da cozinha e que deram muito certo então o erro ele nunca é feio mas às vezes tem coisas que são muito lógicas que já são, que às vezes já se sabe como que tem que se fazer e aí esse tipo de coisa é difícil aceitar o erro e a faculdade além de ela te ensinar te mostrar o passo a passo, te dar não necessariamente ela vai te dar a mãozinha e fazer pra você mostrar como é que faz mas ela vai te dar um norte ela te encaminha, te ensina o porquê das coisas e talvez tudo isso pra você aprender no mercado de trabalho seja muito difícil demorado, você vai ter que quebrar muito mais a cabeça do que se você fizer uma faculdade, um curso e aí então, pra te dar um exemplo eu vou te dizer como é que eu fiz eu comecei o curso de gastronomia fiz um semestre então nesse semestre eu aprendi muita base da cozinha aprendi boas práticas cortes certinhos como é que é, o que é um ciseleiro um bronoase, um julienne emenser o que é o chifonade enfim, aprendi a série de cortes básicos que numa cozinha isso é usado sim então o chefe lá vai gritar pra você o cozinheiro, o seu encarregado vai dizer ah, corta lá uma cenoura em bronoase pra gente poder fazer um caldo, por exemplo vai acontecer não sei, se você não souber o que é um bronoase você vai ter que ficar perguntando e aí se você perguntar sempre inclusive na faculdade a gente demora um pouco pra pegar os nomes você precisa se ambientar, precisa decorar precisa ver muito, fazer muito pra pegar isso e aí no restaurante às vezes não tem um tempo pra isso e aí pode acabar te prejudicando nessa sua evolução porque quando a gente tá numa cozinha é muita pressão não é exatamente como é o Masterchef claro, tem cozinhas de vários tipos vai ter lá as cozinhas de pirata que é pauleira gente suando, fogo que é uma fumaça toda gritaria daqui e dali mas tem cozinhas que são um pouco mais calmas vai ter a cozinha que tem um chefe que vai te respeitar tem o chefe que vai ser grosso o mal educado o bêbado vai ter de tudo, cara depende muito do lugar que você vai trabalhar mas sim, tem de tudo e eu trabalhei numa cozinha um pouco mais tranquila onde as pessoas gostavam de ensinar te dava uma atenção, tive sorte não é todo mundo que tem isso e também porque tem chefes que não são profissionais nunca fizeram com a faculdade nunca trabalharam em outros restaurantes e aí são vícios que talvez essa pessoa vai ter e aí você pode penar um pouco se direto pro mercado de trabalho mas voltando eu fiz um semestre de gastronomia então aprendi tudo os básicos lá e quando entrei não quer dizer que eu entrei num restaurante lá de auxiliar de cozinha deitando e já sabendo de tudo e já fazendo lá a carne e fazendo os cortinhos e fazendo misemplace de tudo não quando entrei na cozinha a gente pena um pouco e eu já entendi que eu preciso de um tempo preciso mais ou menos trabalho como um time de futebol preciso conhecer as pessoas eu preciso que confie em mim porque eu sei fazer a coisa mas se começa a desconfiar de mim começa, né? aí fica difícil de trabalhar não consigo não é questão da pressão é questão da confiança mesmo então eu penei um pouco nisso pra essa questão de adaptação de entrosamento de equipe mas por outro lado como eu já tinha essa base da faculdade foi mais fácil pra mim conquistar a confiança deles porque aí quando falavam pra fazer tal corte quando tinha que afiar uma faca tinha muitas coisas que eu não precisava depender de outra pessoa ali do cozinhando em cima de mim me ensinando o tempo todo, né? então esse é o primeiro ponto que só a experiência na minha opinião não basta mas só a teoria também é pouquíssima coisa, né? as possui de complemento e aí eu tenho uma frase que eu vou patentear que é a seguinte vou até escrever aqui pra vocês verem que coisa linda que maravilhosa isso é coisa de poeta gastronomia não é o que te ensinam na faculdade mas pode ser muito melhor do que te ensinam no mercado de trabalho ou seja pra dizer que o que a gente aprende na faculdade é muito válido mas precisa ser filtrado muito tem uma série de fatores numa cozinha que vão fazer a diferença pra você trabalhar lá depois e outra coisa e aí a gente já vai entrando no nosso segundo ponto que são a questão das matérias o que a gente aprende num curso de gastronomia isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam inclusive lá nas minhas redes sociais se você ainda não me segue lá aqui embaixo tem o link lá pra você direto no Instagram no Facebook pra gente ter mais esse contato e lá de vez em quando eu posto coisas que não vem aqui pro YouTube informações muito legais enfim e aí a gente tava conversando sobre a gastronomia sobre matérias essa semana lá nos stories do Instagram e aí eu vi que tinha algumas matérias que as pessoas não tinham noção de que se aprendiam em gastronomia e de que são essenciais inclusive já quero deixar aqui que na faculdade eu e aí vem um pouco do primeiro ponto que eu falei aqui entendi que a parte administrativa de gestão seja de pessoas seja de negócios é muito mais importante de se aprender na faculdade você tem que focar muito mais e tem que aprender ali do que você aprender no mercado de trabalho como por exemplo você fazer sei lá uma feijoada é muito diferente porque a comida muita gente vai poder te ensinar vai querer te ensinar você pega uma receita hoje em dia tem tudo na internet tem uma série de livros aí que você pode ver então é muito fácil você aprender uma receita uma técnica digamos agora a parte de gestão parte de fichas técnicas parte de administração lá mexer com números e tudo mais que é uma parte que muitos restaurantes esquecem muitos chefes acabam tendo que fechar restaurante e administradores porque não manjam digamos assim dessa área e na faculdade foi o que eu resolvi focar mais como eu já estava trabalhando na área estava ali todo dia praticando corte cozinhando vendo como funciona a dinâmica da cozinha enfim e aí deixei foquei na faculdade essa parte administrativa que eu achava e tenho plena certeza de que é uma coisa que você vai apanhar demais para aprender isso no mercado de trabalho e se aprender porque você vai demorar uns 10 anos vamos dizer se você não contratar uma consultoria para aprender a administrar legal e ali você ganha uma base não quer dizer que eles te dão a fórmula para você fazer a receita eles estão te dando um caminho o que você pode fazer o que é legal mas você também tem que praticar e aí por isso que eu digo algumas matérias que a gente tem gestão de pessoas gestão de pessoas custos e precificação conhecimento pessoal não sei se é exatamente esse nome da matéria enfim tem aí umas 4 acho umas 4 matérias eu acho era mais ou menos uma ou duas por semestre que era algo assim voltado para essa questão administrativa tem gestão de eventos todas essas coisas que são muito interessantes e que se você não aproveitar na faculdade vai ser mais difícil de aprender lá fora então já fica aqui uma dica para você e aí entre outras matérias a gente vai ter harmonização de bebidas sobre bebidas que a gente vai aprender sobre todos os tipos de bebidas sejam destilados fermentados cafés enfim sucos quantos tipos de suco existe o que é integral o que é néctar o que é enfim aprende tudo sobre isso de bebidas muita coisa aí que você talvez nem imagina ou que você lê o rótulo lá e não sabe diferenciar isso a gente aprende também aí vem as matérias de cozinhas tem a cozinha brasileira cozinha internacional daí tem cozinha da América cozinha de Santa Catarina que é o estado onde eu vivo então a gente tem uma matéria que foca aqui também cozinha mais germânica que é aqui da região de Blumenau aí a gente tem a cozinha brasileira lá no Nordeste tudo aprende algo por cima sobre isso aí a gente vai ter as cozinhas internacionais que é francesa portuguesa alemã asiática estadunidense argentina e por aí vai a gente tem daí lá no começo nos primeiros semestres cozinha básica que é o que eu falei de aprender de cortes aprender técnicas de cozimento tudo isso receitas clássicas e iniciantes aí a gente tem técnicas de cozinha 2 que segue essa linha as grades novas já vem com algumas coisas diferentes como cozinha molecular cozinha fria que é uma tendência muito forte mais pra frente valorizar o alimento mais cru digamos assim aí a gente também vai ter confeitaria confeitaria básica confeitaria avançada então faz aí uma série de coisas tem massas e vai eu vou tirar esse aqui rapaz que tá me dando calorão na cabeça então é mais ou menos por aí e aí o terceiro ponto que a gente já vai indo com essas matérias as pessoas costumam perguntar ah mas vocês fazem provas igual do Masterchef vocês tem lá o tempo e tem que fazer a comida e tem que ficar boa calma é mais ou menos isso aí mas não exatamente além de provas práticas a gente tem também provas teóricas em matérias como de cozinha internacional matérias que vai pra cozinha tem dois tipos de prova e sim a gente tem uma prova lá então um exemplo aqui pra você na instituição que eu fiz a gente tinha lá as matérias sei lá de cozinha de Santa Catarina não cozinha brasileira foi a prova foi a matéria cozinha brasileira aí chega no dia lá os últimos dias de aula a professora vai fazer a prova então como é que acontece chega todo mundo na sala já bota lá a roupa né que vou fazer outro vídeo com os materiais tudo que você precisa ter e aí a gente chega lá no dia todo mundo se troca aí a professora fala ó vamos separar a cada 10 minutos vai entrar um aluno e aí vai na bancada tal sorteio o número da bancada de cada um aí vamos supor 9 e 10 o José vai entrar bancada 3 vai pegar lá ver o que você tem na sua bancada e vai cozinhar o que tiver os itens obrigatórios então deu lá o horário que tem que ir José entrou bancada 3 cheguei lá tem um peixe tem um coco coco seco tem um peixe tem um azeite de dendê aí esses são os itens obrigatórios vou ter que usar isso com uma receita que a gente já fez em aula né aí beleza eu tenho isso ali opa vou fazer uma moqueca baiana né tem o dendê moqueca baiana faço lá e daí todo mundo tem o mesmo tempo de prova então todo mundo tem 1 hora e 5 minutos pra fazer e aí começa indo ah primeiro participante que entrou primeiro lá e o horário ele vai lá apresenta 10 minutinhos pro professor dar o feedback experimenta a comida diz o que achou o que não achou dá a sua nota e assim vai indo até dar o horário de acabar assim que funcionam as provas práticas e a teórica é mais ou menos é a teoria de como que faz tal prato ou de de onde é tal prato descreva como faz tal molho descreva essa técnica é assim que funciona então é mais ou menos isso por isso eu acho reafirmando aqui é válido vale a pena sim fazer faculdade de gastronomia justamente se você puder faça mas sempre coloque aí acompanhando não precisa ser estágio pode trabalhar na área mesmo acompanhando essa a teoria junto com a prática sabe se você não conseguir trabalhar não tiver tempo porque as vezes as pessoas querem aí juntar né trabalha uma coisa mas tem como um hobby ou está indeciso ainda se quer entrar e não quer largar o trabalho que tem cozinhe para amigos cozinhe bastante em casa todo dia pelo menos duas vezes almoço e janta faça pratique bastante porque vai ser muito necessário então meus queridos famintos e famintas espero que vocês tenham gostado que eu tenha tirado todas as dúvidas se eu não tirei deixa aqui embaixo o que mais você quer saber como a gente vai fazer um vídeo sobre materiais descreve aí que tipo de materiais você tem dúvida se precisa comprar se não precisa comprar como é que funciona pra que usa isso pra que usa aquilo que aí eu vou fazer mais uns vídeos sobre esse assunto que eu acho muito importante e que muitas pessoas procuram por aí e como estou saindo aí do meu curso já estou praticamente formado em gastronomia acho que posso ajudar muito vocês tá bom? muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui não esquece aqui embaixo de se inscrever no canal e tá vendo o joinha ali ele tá cinza ele tá um pouco triste deixa ele azul deixa ele feliz a lesblau no canal tudo azul pra gente poder também continuar trazendo muito conteúdo bom pra vocês aí tá bom? muito obrigado e um beijo querido até a próxima e aí e aí e aí e aí